Olá, ARMYs, tudo bem? O V e o Jungkook surpreenderam os ARMYs com uma atualização sem camisa no Instagram, apresentando seus cortes correspondentes antes de seus alistamentos. A última atualização do Instagram do V capturou ele e o Jungkook em uma videochamada ambos sem camisa usando seus penteados militares, fazendo as caras mais idiotas. V e Jungkook parecem estar se despedindo antes de se separarem até 2025 para seus serviços obrigatórios. A legenda diz, Hyung vai primeiro, tenha um alistamento seguro amanhã. Após a atualização, os ARMYs estão enlouquecendo. Quanto ao companheiro de equipe, o Nanjoon, ele está se preparando para seu alistamento de uma maneira muito mais parecida com o Nanjoon, Com uma das cartas mais lindamente escritas, dirigida aos seus fãs, o V e o Nanjoon, se alistaram em 11 de dezembro para o serviço militar obrigatório. Seus colegas, incluindo Jin, J-Hope e Yong-Gin, que estão servindo atualmente, os expulsaram. No entanto, seus amigos também vieram se despedir deles. Os amigos mais próximos do V da escola o mandaram embora e compartilharam fotos do dia, incluindo uma foto de grupo, posada e uma do V saindo. Um dos amigos compartilhou a foto do V sem máscara e sem chapéu, exibindo sua careca em toda a sua glória. Ele adicionou um emoji risônio e uma mensagem para o V. Tenha uma viagem segura. Não fique doente e certifique-se de não se machucar, falou ele. Recentemente, o V compartilhou fotos com seus amigos da escola. Eles saíram e visitaram uma cabine fotografica antes do seu alistamento. Eles são amigos há muitos anos. Os amigos do V o apoiaram e estiveram ao seu lado desde o pré-debute. Ainda assim, eles são os únicos amigos que se despediram do V quando ele se alistou. Seus melhores amigos do Olga e Squaid também compartilharam uma foto. No dia 11 de dezembro, Nantyon e o V se alistaram no exército. Eles estavam acompanhados por Jimin e Jungkook que se alistarão. E também os três membros, Jin, J-Hope e Jung-Gin, que já passaram pelo processo de alistamento e atualmente estão servindo nas Forças Armadas. Como o Jin está no exército há pouco mais que o J-Hope, seu posto atualmente é sargento, enquanto o J-Hope é cabo, um posto abaixo. Por causa disso, Jin usou seu status a seu favor, compartilhando o que aconteceu. O Jin falou, J-Hope, um estagiário tentou puxar conversa comigo. Isso é aceitável? O J-Hope respondeu, vou mostrar-lhes alguma disciplina militar. E o Jin falou, você tem permissão para me chamar de Ryung enquanto estiver no exército? Sou sargento, isso é aceitável? E o J-Hope falou que sentia muito. A parte mais engraçada de tudo pode ser o quão orgulhoso o Jin ficou desse momento ao compartilhá-la no Iverse. No entanto, não foi apenas o J-Hope que ele provocou. Ele também usou seu senso de humor característico ao responder às mensagens de despedida de Nanjion e Uvi. O líder do BTS, o Nanjion e seu colega Uvi se alistaram no dia 11 de dezembro. O resto dos membros, incluindo Jin, J-Hope e Yongin, que estão servindo atualmente, os expulsaram. A família de Nanjion também compartilhou seu apoio, despedindo-se dele enquanto ele se alistava. Recentemente, a irmã do Nanjion compartilhou uma foto com ele em sua conta pública do Instagram. Eles comeram e ela disse tchau. Ela também postou publicamente uma foto da família por meio dos stories do Instagram. Os pais e a irmã do Nanjion despediram-se dele quando ele se alistou. Mantenha-se saudável e boa viagem, falou a irmã do Nanjion. Anteriormente, Nanjion compartilhou uma foto do que parecia ser um bilhete que seu pai escreveu para ele antes do alistamento. Seu pai rabiscou um autorretrato e seu filho retratando o Nanjion com a cabeça raspada. Ele escreveu na véspera de você se alistar. O Nanjion tem um relacionamento muito próximo com a sua família. Após o anúncio repentino, há alguns dias, o Vi e seus companheiros de grupo, Nanjion de Mi-Jung Kuk, estão se preparando para o alistamento militar. O Vi se alistará junto com o Nanjion no dia 11 de dezembro. E como parte de sua preparação, o ídolo passou por uma transformação significativa ao raspar o cabelo. Uma prática comum para quem está prestes a ingressar no serviço militar na Coreia do Sul, poucos minutos atrás. O Vi acessou o Instagram para revelar o seu novo visual, surpreendendo os fãs em todo o mundo. Ele postou uma foto onde é visto usando um corte curto, um forte contraste com seu cabelo normalmente penteado. A foto com a legenda D1 indica uma contagem regressiva para a data de alistamento. Apesar da mudança drástica, a estrela do BTS é famosa pelo lindo permanente que estamos acostumados a vê-lo. O Vi está mais bonito do que nunca. Na foto que já está circulando nas redes sociais, ele veste uma jaqueta de couro laranja, um lenço azul no pescoço e um par de óculos escuros estilosos, mantendo sua reputação de ícone da moda. A postagem no Instagram traz não apenas uma, mas três fotos do Vi com seu novo corte de cabelo. Uma das fotos revela um lado mais pessoal do Vi, onde ele conta que sempre quis experimentar o visual cabelo raspado com sombra, aproveitando a oportunidade para realizar esse sonho. Em outra foto, o Vi é visto segurando um bolo, aparentemente comemorando sua ilustre carreira no BTS. A imagem final apresenta o Vi como um presente para os fãs, com uma linda fita amarrada em sua cabeça, adicionando um charme extravagante à sua nova aparência militar. A repentina transformação do cabelo do Vi gerou uma enxurrada de reações no Twitter com os fãs, expressando uma mistura de surpresa e admiração. Enquanto eles abraçam seu novo visual de todo o coração, o fandom do BTS e ARMYs estão também lutando com a realidade de sua ausência iminente. O alistamento do Vi, após as recentes saídas de Jin, J-Hope e Youngin pelo mesmo motivo, marca um momento significativo para o BTS e para os fãs, pois eles continuam a apoiar a jornada de cada membro através deste capítulo obrigatório de suas vidas. À medida que o Vi entra nesta nova fase, o buzz cult simboliza um novo começo e, embora os fãs sintam falta de sua presença, eles continuam orgulhosos e apoiando sua dedicação em servir o seu país. O único arrependimento do Vi sobre seu alistamento militar, suas demandas, são simples. Recentemente, o canal do YouTube de Nayeon Seo, que mais conhecido como NAPD, carregou um vídeo com o ator Park Seo Jong e o membro do BTS, o Vi. O objetivo do vídeo era que os dois arranjassem uma surpresa para o Vi, que em breve partirá para o alistamento militar obrigatório. Quando o Vi chegou ao local, os três finalmente começaram a falar sobre os militares e o Vi, surpreendentemente, disse que estava realmente muito animado com isso. Quando ele apareceu, um pouco surpreso com seu entusiasmo, o Vi explicou que seu pai sempre lhe contava histórias divertidas de seu serviço quando ele era criança, o que o deixava ansioso para vivenciar essas coisas. Para ser honesto, meu pai me contou histórias divertidas sobre os militares. Eu queria, pelo menos uma vez, ir e experimentar, falou o Vi. Ele também considera isso uma grande oportunidade de crescimento. Anteriormente, ele confirmou relatos de que teria ingressado na equipe de serviço especial para seu serviço e disse aos fãs que queria se desafiar através do intenso treinamento e processo operacional da unidade. Na verdade, estou animado. Fiquei muito animado desde jovem. Outra experiência para mim, eu estava ansioso para fazer isso. Acho que teria um bom efeito no meu crescimento. Falou o Vi. Então, no geral, o entusiasmo do Vi com seu próximo alistamento é bastante alto, exceto por uma coisa, ele disse ser seu maior arrependimento, o seu aniversário. Na verdade, fiquei muito decepcionado com isso. Ele perguntou sobre o quê e o Vi respondeu que era o aniversário. Como o Vi deve se alistar nos próximos dias, ele não poderá passar seu aniversário com seus entes queridos no dia 30 de dezembro. O cantor disse que foi sua maior decepção com todo o procedimento de alistamento. Fiquei um pouco decepcionado por não poder comemorar o meu aniversário antes de ir. Todo o resto é bom. Falou o Vi. Mas, felizmente, Na e Parque Seljon cuidaram disso. O episódio inteiro foi dedicado a organizar uma comemoração antecipada de aniversário para o Vi, completa com bolo, decoração e muita comida. Graças aos esforços deles, o Vi agora poderá se alistar sem nenhum arrependimento. O membro do BTS, o Vi, recentemente abordou as especulações sobre ele se juntar à equipe de serviço especial durante seu serviço militar obrigatório. Embora Big Hit Music já tenha informado os ARMYs sobre o alistamento dos quatro membros restantes do BTS, Namjoon, Jimin, V e Jungkook em novembro, eles se abstiveram de fornecer quaisquer detalhes adicionais sobre o processo, exceto que Jimin e Jungkook se alistarão através de um sistema complementar onde serão alocados no mesmo centro de treinamento e na mesma unidade. A Big Hit Music falou Obrigado por seu amor e apoio contínuo ao BTS. Gostaríamos de atualizá-lo sobre o próximo alistamento dos integrantes nas Forças Armadas. Namjoon, Jimin e V e Jungkook cumprirão o tempo exigido com os militares alistando-se no exército. Namjoon e V irão se alistar de acordo com seus respectivos procedimentos. Enquanto Jimin e Jungkook estão programados para se alistarem juntos. Observe que não haverá evento oficial no dia da entrada, falou a Big Hit Music. No entanto, os meios de comunicação coreanos informaram recentemente que se espera que ele se junte à especial do T-T-Team. Uma unidade antiterrorismo diretamente sob a supervisão da Casa Azul. Enquanto alguns ARMs estavam céticos em relação à especulação, outros expressaram preocupação com esta notícia, visto que esta força-tarefa tem um programa de treinamento mais rigoroso e frequentemente participa de operações com risco de alto nível. No dia 5 de dezembro, o V confirmou a notícia através de uma transmissão ao vivo no Iverse, onde também se juntou a Namjoon e Jimin e Jungkook. Ele disse que ingressar nesta unidade em particular foi um desafio para si mesmo e abordou as preocupações dos fãs, assegurando-lhes que poderia cuidar de si mesmo no processo. Foram publicados artigos sobre a unidade que irei recrutar. Os ARMs estavam preocupados, mas honestamente eu só queria me desafiar indo lá e porque tenho objetivos. Então, por favor, não se preocupe muito. Estou me desafiando, mas também sei desviar quando necessário. Falou, Vi! Estou me desafiando, mas não se preocupe muito.